Vamos fazer todos ao mesmo tempo, 1, 2, 3, borboleta, borboleta, vai chegar ao chão, cabeça lá, cabeça lá em baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, força, 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 lá em baixo, 8, 9, 10, muito bem. Então agora vamos dançar os patinhos. Patinho! Façam lá os patinhos para nós vermos. Tens que dobrar os joelhos, Gabriel. Força, Bianca! Isso! Venham para aqui para o pé de mim a fazer os patinhos, vamos! 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 Força, Bianca! Pumba! Vamos! Amém.